Hoje a ideia é fazer um canteiro agroflorestal onde a gente vai plantar abobrinha de horta e consórcio com milho e alface. A horta ficou uma parte lá que cresceu floresta, a gente vai descer umas árvores, arvoretas que estão fazendo sombra. Vamos colocar bastante cobertura no chão, organizar esse canteirão. É uma recuperação de um solo que está um tanto compactado, vocês vão ver que legal que vai ficar esse resultado. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Fala gente, tudo de bom com vocês? Vamos para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer o plantio das abobrinhas de horta. Estamos terminando o canteiro. Estava programando para amanhã, que é dia de fruto no calendário biodinâmico, mas como o trabalho que está indo tão bem de preparar o canteiro, acho que vamos fazer isso hoje para já deixar concluído e amanhã a gente pode iniciar outra atividade. Está aí a Ana carregando pasto. Pasto para vaca? Não, pasto para o solo. Para os micro-organismos do solo. Os micro-organismos, e eles gostam. E a gente vê uma grande evolução aqui na nossa horta, de tanta matéria orgânica que a gente está colocando, tá? Fantástico! Teve um vídeo que nós mostramos como a gente usou o perfurador de solo. Foi um vídeo que já foi publicado para fazer o berço da primeira mudinha aqui de abobrinha de horta, né? Mas o canteiro expandiu já. E olha só até onde está indo. Está indo até aquela árvore ali, ó. Até lá. E a gente fez todo um processo, que eu já vou descrever para vocês, vou pôr umas imagens aqui. Mas aqui era um solo que estava coberto com papelão e a gente já entrou, ó, com várias etapas para chegar nesse resultado aqui. Partindo daquele vídeo que a gente mostrou como fazer o berço com o perfurador de solo, a gente furou todos os buracos nessa linha que a gente está com abobrinha. Foram 12 buracos, a gente está com 18 mudas. Vai sobrar algumas para, caso alguma venha a perecer, a gente pode repor, né? E adicionamos calcário, depois viemos e espalhamos um esterco, tudo organizando a terra ali para depois vir com o garfão, aquele garfão de quatro dentes que a gente usa para soltar o solo. E aí a gente foi soltando no entorno daqueles buracos que a gente fez com o perfurador de solo para montar esse canteiro, né? E agora, depois do canteiro, a gente entrou com os troncos, que o tronco é uma matéria orgânica mais densa, que demora mais para se decompor, então faz uma cobertura mais eficiente de solo, gera também um humus mais estável, um adubo melhor também a longo prazo. e depois disso a gente entrou então com a palha, a palha de grama, bem no ponto ali onde a gente vai pôr a muda de abobrinha, e depois complementou nas laterais e também com esse pasto, com essa biomassa ali do capimambassa que a gente utiliza aqui, que é o que a Ana estava carregando, para fazer uma cobertura, para fechar totalmente o canteiro. Então olha só, fica entre os troncos, os espaços, que é onde a gente vai poder colocar outras mudas que farão consórcio com abobrinha de horta. A abobrinha de horta vai aqui, ó, a gente marcou com a estaquinha para ter a referência de onde usou o perfurador de solo, e aí ela ter esse berço mais profundo, mais trabalhadinho. E esses espaços aqui, entre os troncos, a gente pode estar inserindo alface, talvez a gente vai plantar um milho, vamos ver como é que vai ser. E, além disso, vamos baixar a floresta aqui. Então, ó, a gente tem várias árvores, arvoretas aí, né, que produziram uma biomassa, num período que a gente não trabalhou mais intensamente esse solo aqui para cultivo, e aí a poda vai gerar cobertura. Aqui a gente já havia podado esses dias, ó, a mamona, mas dá para a gente estar organizando melhor. Fica uma cobertura bem fechadinha, e depois a gente entra, então, com a abobrinha de horta, e vamos seguindo expandindo aqui os canteiros. Ó, esse é o que a gente está fazendo, aqui já tem um que está pronto descansando para a gente pôr hortaliças, futuramente, e vai seguindo naquela direção ali para aumentar a horta. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, gente, os troncos das árvores que eu derrubei, às vezes não tem onde encaixar aqui no canteiro mais, né? Porque a gente já forrou com outros troncos. Então, a gente vai colocando aqui no trilho, porque o trilho também é um lugar que a gente protege, e dependendo se ele está exposto, ele cria um buraco onde a água evapora, né? A água evapora aqui, quando seca aqui, a umidade vem do canteiro e sai aqui. Ele cria um fluxo por capilaridade, né? Porque sempre a umidade, ela sempre tenta se equilibrar no espaço. Se um lagarto é mais úmido, tudo mais seco, a umidade vai e caminhar de um lado para o outro, digamos assim, né? Para tentar equilibrar sempre esses dois lados. E se a gente tem um trilho seco, cria ali um dreno da umidade do canteiro. E se a gente tem um trilho seco, e se a gente tem um trilho seco, e quando devem ser a gente com ninguém, E hoje, gente tem um trilho seco, E aí Amém. A abobrinha de horta, ela é um extrato que a gente entende mais alto, que quer dizer que precisa mais de luz, então ralhamos copa da árvore aqui, deixamos outra copa aqui uns 7, 8 metros apenas, ralhei bastante essa aqui também, toda essa galhada eu baixei, essas duas do meio eu tirei totalmente, porque senão ia ficar muito próximo, aqui, acaba gerando muita sombra, o buchá extrato alto, já estava pedindo luz, lá tem erva baleeira, isso aqui é tudo ararutão, então bastante biomassa vai para o chão para proteger o solo, e a gente vai regulando essa sombra aqui em cima, Meio do dia a gente vai dar um intervalo, também tenho aqui para a cidade levar as encomendas da lojinha, para quem não conhece a lojinha, tem link aqui na descrição, e vai ser até bom para biomassa aqui que está em cima do canteiro, também vai dar uma murchada, ela dá uma camada melhor, fica mais fácil de trabalhar na hora que forem inserir as mudas, a gente insere hoje de tarde ou amanhã cedo, vamos ver como é que vai ser o tempo, mas vai estar tudo nesse vídeo aqui ainda para vocês. Meu povo, enquanto isso, estou aqui e vou mexer no sabão, no sabonete novo que fizemos ontem, e esse é um sabonete com óleo de coco e com argila verde, mas olha, ficou bonito. Dá uma olhada para vocês verem, deixei aqui fora para ele ir secando, eu acho que tem umas 14 horas que ele está aqui, mas já está pronto. Agora é só cortar, mais ou menos uns 2 centímetros, e daí deixar mais um tempo, 40 dias, para que a sabonificação aconteça de forma completa. Mas ó, se alguém tiver interesse também em saber como que faz sabonete assim do zero, tem vídeo aqui no canal mostrando. Vou tirar um aqui só para vocês verem, a belezura. Olha aqui, e esse aqui era o resto que estava no balde, então ele já estava mais duro que o restante, aí ficou assim, com essas marcas interessantes e únicas. Eu adoro essa cor, sério, o que vocês acham? Além de que a argila tem vários benefícios para a saúde, para a pele, é impressionante, eu nem sabia. E, né, estamos aqui tentando nos reinventar, está sendo aí mais um vídeo teste, usando o celular, gravando assim, de forma mais simples, né, Se comparado com a nossa câmera, que a gente ama, e ela dá uma qualidade maravilhosa, mas estamos testando para facilitar a produção e também conseguir gerar mais conteúdo. Inclusive, quero saber muito o que você acha desse tipo de vídeo, usando o celular, se você gosta, se você não gosta, se você acha que a imagem não fica tão boa mesmo, se o áudio não fica tão bom mesmo, ou se não, está legal, dá para continuar assim. Por favor, a gente precisa saber, e de você que está assistindo, que nos acompanha, que vê sentido nas nossas partilhas. Tá jóia? Valeu, meu povo. E bora, ó, justo do ladinho aqui já está o chimarão. Vou ter que tomar uma cuia, né, para aproveitar a oportunidade. Hum? 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 Nossa, olha isso Gente, tá assim Fantástico Nunca comece a fazer sabonete caseiro Essa é uma dica de um amigo Nunca comece Porque depois que você começa Vira um vício Nossa, estamos fazendo demais Sabão, sabonete É viciante E a gente estava pensando bem Sabonete, sabão A gente não vai colocar na lojinha não Vai ser uma coisa mais pra nós Pra quem vier pra cá, daí nós podemos arrumar uns Mas vai ser assim Já sabonete a gente quer colocar na lojinha Estamos pensando em fazer um kit Com três sabonetes Dois Do de coco branquinho E Um De argila verde O que vocês acham? Inclusive até o branquinho A gente pensou em colocar argila branca Pra ficar aí um kit de Sabonete De argila Com óleo essencial De menta E a menta Dá um cheirinho Meu povo Tô cortando aqui E o cheiro tá muito bom Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Treze sabonetes de argila verde Com óleo essencial Pensa no orgulho, gente Tô muito orgulhoso Deu muito certo E olha Seguindo todos os processos e cuidados É tranquilo de fazer Ó Ó Agora é só esperar Poucos Quarenta dias Segurar a ansiedade Pra poder experimentar O que vocês acharam? Bonito ou não? E depois de todo o preparo Desse canteiro Pras abobrinhas Né Ó Elas estão aqui Pra vocês verem Já estão crescidas Passou um pouquinho Mas ainda Dá tranquilo Pra plantar Olha que bonita Essa abobrinha de horta Abobrinha de tronco Abobrinha italiana Tudo a mesma coisa E além dela A ideia é fazer consórcio Né Pra gente aproveitar melhor O espaço do canteiro Aproveitar a rega Tudo é muito mais otimizado Vamos colocar uns alfacinhos Que o Nenê trouxe hoje Olha que bonitinho Tá bem no ponto E ainda umas sementes de milho Vai ficar show E estamos aqui Eu e a Ana Pra fazer esse plantio Estamos com o tempo Meio limitado Mas eu acho que vai dar Ana Como é que tá Os espaçamentos aí Pra galera entender A gente Abriu os canteiros Abobrinha de Mais ou menos De meio e meio metro Ela cresce bastante Essa abobrinha Ela é legal A gente diz que ela é de tronco Ela não vai Se jogando Pra todos os espaços Outras abobrinhas Ela só fica ali Só que ela fica grandona Abobrinha mais ou menos Meio e meio metro Na pontinha do canteiro A linha de alface E a cada um metro Milho Ela vai ter dois parzinhos Milho Um metro Milho de novo Mais um metro Milho de novo Mais um metro Milho de novo Fica bonito E olha como a abobrinha Ela tá bem Formada já Ela Você consegue ver Que é a raiz dela E é legal a gente Observar aqui Que não tá Todo novelado Mas quando Passa do ponto Que fica muita raiz É legal a gente Dar uma cortadinha Aqui pra essas raízes Elas conseguirem Se desenvolver melhor Bora lá Mas olha o capricho Do canteirão Ficou Um Show É minha gente Agora é parte mais Legal Regar tudo isso E tem que regar bem Principalmente nessa primeira rega Pra Os alfacinhos Que são os mais sensíveis Aguentarem bem Porque o calor Tá pegando Tá muito forte Mas vamos manter As regras Não só hoje Que já tá no fimzinho do dia Mas amanhã também E assim vai E queremos Ir compartilhando com vocês Todo o desenvolvimento Desse canteiro Não podemos esquecer não Porque as vezes A gente esquece De manter A continuidade Da história Olha o cara de alegria Da Ana Regando os bichinhos É pior que eu gosto De regar Sabia É terapêutico Aqui das plantas Eu gosto Da rega Da parte da rega Só alegria Bom Vim de outro serviço Aqui só pra terminar Esse vídeo O Gustavo Foi correndo lá Abrir uma chamada Com os apoiadores Hoje a gente tem Conversa com eles Daqui a pouquinho E só pra finalizar Aqui o vídeo Resumindo aí Baixamos a florestinha Abrimos uma pequena Calereira Muita matéria orgânica No chão No meio da matéria orgânica Então inseridas mudas Buscar sempre Fazer um consórcio É uma boa alternativa Também pra manter O solo fértil E uma ecologia No espaço Que a gente Tá cultivando Dá bastante trabalho No início Dá Mas a Manutenção Desse canteiro Permanente Ela exige No início Descompactar Fazer toda Essa cobertura Como a gente Foi bem generoso Nessa cobertura Colocou troncos Várias camadas Material mais fino Um médio mais fino Então vai dar Uma cobertura Que vai ser Mais permanente Vai durar um bom tempo E Também depois A gente não vai ficar mais Soltando o solo Dessa forma Depois a gente vai Manter Sempre o solo coberto E vai vir aqui Abrindo Os pequenos espaços Onde vão as mudas Que é o que a gente Já tá fazendo Nos canteiros lá de cima Então o tempo Que a gente levou Pra abrir um canteiro Aqui Lá a gente fazia 5, 6, 7, 8, 9, 10 Canteiros Porque é muito mais fácil Lá a gente já tá 2 anos Mantendo Esse tipo de cobertura Nos nossos canteiros Essa área aqui Gente Na verdade Já dá mais de 2 anos 2 a 3 anos E Nascem pouquinhas Pouquíssimas plantas Espontâneas Nem se compara A áreas de hortas Convencionais A gente não tem problema Com tiririca Por exemplo Que é uma Peste Às vezes Nas hortas Por aí Porque a gente Mantém ele Permanentemente coberto E até as plantas Que nascem Às vezes Elas têm as raízes Bem fáceis de arrancar Gente Brigadão Agradeço demais Os apoiadores Que são Pilar fortíssimo Pra gente se manter Fazendo essas experiências E Agradeço também A todo mundo Que acompanha Que curte Compartilha Isso ajuda demais Nos vemos no próximo vídeo E sempre avante Exponindo mundos Permanentemente coberto Permanentemente coberto Permanentemente coberto